Com que dinheiro você comprou tudo isso? Com aquele dinheiro que estava normal, mas não era pra isso, meu bem. Não diga isso. Parabéns, filha. Parabéns, filha. Parabéns. Obrigada, pai. Setembro de 1960. Olha que delícia. Onde você achou isso? Eu não fui no baú, eu te garanto, eu não tenho baú. Infame! Se eu não tivesse feito das tripas coração, se eu não tivesse lutado com minhas e dentes, nem essa casa nós teríamos mais... O que é que você está querendo me dizer exatamente? Fala. Antônio Carlos Zaratini era o nome dele. Uma grande parceria, um grande amor. Amo o ator por se emprestar inteiro para expor os aleijões da alma humana com a única finalidade de que o público se compreenda, se fortaleça e caminhe no rumo de um mundo melhor a ser construído pela harmonia e pelo amor. Está definido. O amor fica.